Fala pessoal, beleza? Galera, bate papo aqui rapidão, já são 7 da noite, uma sexta-feira, estou saindo da empresa agora, vou tentar subir esse vídeo hoje? É verdade, agora dei meu notebook. Galera, é o seguinte, vocês perceberam que eu parei de publicar vídeo à noite, tá? Pretendo voltar, sim, mas agora não estou tendo tempo, vai ter um vídeo por dia ainda, pode ficar tranquilo, mas muita gente está questionando YouTube, deu o segundo vídeo, YouTube, cadê? Muito comentário disso, então eu não estou tendo tempo, porque lancei o curso, parte do material ainda não está pronta, eu estou desenvolvendo junto com os alunos, inauguração de Brasília, estou me dedicando à empresa e à entrega do material do curso, certo? Então, por conta disso, eu não estou conseguindo produzir vídeo na frequência que eu estava produzindo, simplesmente por isso, falta de tempo mesmo, não vou abandonar o canal, pode ficar tranquilo, esse vídeo está saindo em horário extra-oficial agora, né? Mas, assim, enfim, eu pretendo voltar, tá? E quando for possível, tá? Espero que logo, e tudo que eu estou encaminhando aqui, as coisas, logo, logo, vão se encaminhar e resolver esse problema, certo? Galera, a gente está dedicando, eu estou dedicando esse tempo a dar uma atenção especial a cada empresa, porque há 3 meses eu estou anunciando o curso, né? E isso tem um desgaste tremendo, vocês não fazem ideia de quanto desgastante é lançamento, produção de curso. Lançamento aqui não, mas a produção de um curso, todo material, sabe? Entre aspas, roteirizar as coisas, tentar dividir de uma forma que seja muito fácil de ser explicado, ser entendido, né? Melhor dizendo. Então, é muito estressante. Tá aí, eu tive burnout, falei, já melhorei, infelizmente, né? Até uma coisa que eu estava me preocupando, eu estava tomando cerveja todo dia, está nas vésperas aí, estou sendo sincero com vocês, nas vésperas do lançamento, tá? Achei que eu estava, putz, será que eu estou viciando nessa merda? Mas não, felizmente não era isso, era ansiedade mesmo, traduzindo em cachaça, né? E um jeito de, enfim. Então, assim, eu estou dedicando as empresas para o quê? Ajeitar as filas, resolver todas as pendências, os problemas, tá? Que a gente tem, que é óbvio que a gente tem, tá? Alinhar as coisas, treinar os técnicos, e a gente está conseguindo resolver isso finalmente, tá? Algumas mudanças que a gente está fazendo, tanto de pessoas, quanto de sistema, sabe? Formas de gerir a empresa, a gente está atualizando muita coisa, certo? E agora, graças a isso, né? Graças a esse, vamos dizer assim, esse tempo sobrando por conta desses vídeos, que eu não estou produzindo, nosso negócio está caindo, olha o que foi, pronto. Desses vídeos que eu não estou colocando a mais, me sobe um certo tempo. Estou também ajudando meu pai, tá? Com a empresa dele, vai ter vídeo, vai sair vídeo dele, vai sair uma sequência de vídeo de Brasília, de Brasília vai sair bastante, e vários reparos, tá? Porque meio que o orçamento vai dar uma quietada agora, vai ser realmente reparo, tá? Vou pegar minha plaquinha de vídeo lá, como eu prometi, minha placa da Galaxy, né? Que representação do Brasil é um lixo, tá? É uma bosta, não recomendo de forma alguma, tá? Mas eu vou pegar minha plaquinha, vou rebalar ela, à toa, desnecessariamente, vamos ver se vai funcionar? Vamos ver, o desafio está aí, né? Vou começar a voltar com placa de vídeo, estou mexendo muito no notebook por conta do curso, mas vou voltar com placa de vídeo, projetinho aqui de pegar as plaquinhas e restaurar elas, fazer as que não estão funcionando, voltar a funcionar, vou fazer isso também, tá? E não é promessa não, tá? Isso é... Quem me acompanha sabe, eu costumo cumprir as coisas que eu falo, nunca é promessa, mas as coisas que eu falo, eu costumo cumprir. Então, raras as coisas que eu não posso, às vezes, judicialmente cumprir, mas eu cumpro as coisas que eu falo. Então, vou voltar a fazer isso, certo? Agora, é o seguinte, porque aí desse vídeo, tá? Eu não vou me alongar muito mais sobre isso, só queria dar uma explicação, mais ou menos, para vocês entenderem o que está acontecendo e por que acabou os vídeos, por enquanto, das 8 da noite, certo? Galera, por conta dessa renovação da GTX, sim, vocês não fazem ideia da renovação que a gente está fazendo aqui dentro da empresa, tá? Já estava bom, já estava foda pra caramba, agora vai melhorar mais ainda. Mas, por conta disso, eu vou começar uma sessão de contratações, certo? Sim, sessão de contratações. Aqui para a Goiânia, eu preciso de dois técnicos, sim, dois técnicos, dois técnicos. E tem um conhecimento, quando me perguntam, ah, que curso tem que fazer, ah, que... Eu estou precisando para agora, não é uma pessoa que vai fazer um curso, que vai se profissionalizar, né? Eu mesmo já lancei vários cursos, tem vários cursos gratuitos aí na internet, tá? Que a pessoa pode aprender, pode do que for, tem como, tem possibilidade, tá? Mas eu preciso de dois técnicos aqui para a Goiânia, tá? De imediato, de preferência, certo? Então, eu vou falar no final do vídeo como é que você faz para concorrer. E eu preciso de dois técnicos para São Paulo, sim. Para quê? Para diminuir a fila, sabe? Para resolver essas pendências, que a gente está com uma fila gigante, tá? Eu nunca nego isso, a gente está com uma fila gigante. Infelizmente, a gente está correndo atrás, tentando resolver, mas não para de chegar a equipamento. Então, felizmente, a Marcos Detec tem uma força muito grande, tá? Também, né? Pô, cinco anos mostrando tudo aqui da assistência, fracasso, sucesso, enfim. Não tem coisa, porra, né? Se eu fosse para me corromper, eu já tinha me corrompido há muito tempo, certo? Então, assim, estou contratando quatro técnicos. Dois para a Goiânia e dois para São Paulo. Sim, eu vou começar a usar esse meu canal, que é a mídia mais forte que eu tenho, para dar esses avisos, né? Ver se eu consigo pessoas capacitadas. Felizmente, a gente tem os melhores técnicos do Brasil, eu garanto isso. Eu garanto e sou capaz de apostar o que for, mas eu garanto que tem os melhores técnicos do Brasil. Só que eu quero melhorar, colocar ainda mais pessoas capacitadas aqui dentro, tá? Dentro do guarda-chuva GTEC aí e desenrolar essa fila. Ó, uma coisa. Os técnicos aqui, eu já falei isso em vídeo, acho que esse vídeo deve estar no ar ainda, eu não vou colocar aqui no card, mas deve estar no ar, que é questão salarial. Galera, acredite, técnico capacitado aqui ganha grana. A gente está falando aí na casa de... Vamos colocar aí na casa de 3 mil a 6 mil reais, tá? Nessa faixa. Os melhores passam até disso aí. Esse mês nem vai passar disso aí fácil, certo? Então, assim, é um valor... A gente nunca está satisfeito com salário, né? Essa é a verdade. Mas, assim, é um valor consideravelmente bom, tá? Eu acho que é um salário bom. Pelo menos o que eu vejo de concorrente meu pagando pra técnico, né? Essa coisa, geralmente, é menor do que isso. Então, né? Está acima da média do mercado, inclusive. Então, é um salário bom, tá? Benefício que tem, vale o transporte, vale a metade. Olha só essas caralhadas aí que tem que ter e tal, né? A gente respeita o horário aqui do técnico. Só eu estou aqui, filhão. Deu 6 horas, o todo mundo já está desligando os negócios ali e indo embora, certo? Deu 6 horas, vai embora. É de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem trabalhar sábado e sem trabalhar domingo, tá? A gente não tem isso aí. Com 1h15 de almoço é padrão, certo? É de segunda a sexta, 8 a 18, com 1h15 de almoço, tá? Vale o transporte, vale a metade. Não é... Isso não é o salário, né? Obviamente, quando sou tão idiota assim, né? O cara, ele... É produção. O cara está produzindo, meu irmão. O cara está ganhando, certo? E esses ganhos, né? Que eu acabei de falar, que eu acabei de exemplificar aqui, são pessoas que produzem muito, tá? E produzir muito não é necessariamente, ah, eu sou o cross do Macbook. Não, irmão. Tem muito técnico aqui na empresa que os caras passam o dia inteiro reparando carcaça, formatando, limpando equipamento, montando equipamento, tá? E está ali na casa dos top, tá? Então, assim, não é questão de, ah, eu sou bom nisso, bora que não. O cara que produz, o cara que sabe o que está fazendo, ele aqui dentro da empresa ganha dinheiro, cresce, certo? Para você concorrer a essa vaga, entra no site, está aqui na descrição desse vídeo. Lá tem uma abinha aqui, é Trabalhe Conosco, tá? Lá tem... Quando você clica mail to lá, envia o currículo, algo assim, ele vai abrir o Outlook, tá? Mas tem um e-mail lá, na verdade, né? Quando você clica lá, ele vai abrir uma nova janela do Outlook para você mandar o seu e-mail, tá? Para técnicos, no seu currículo, na verdade. Para até... Leia lá, porque tem formando. Mas eu vou deixar claro também para não ter, por quê? Pessoas que não atendem nem essa regra, é uma regra de contratação, tá? Pode ser mulher, homem, tanto faz, tá? Não tem diversificação nenhuma. Inclusive, a gente está com três técnicos aqui em Goiânia. Todos em Goiânia, na verdade. Todos em Goiânia, tá? Então, leiam lá, mas para você, ao menos, concorrer à vaga, tá? Eu que analiso esses currículos aí, certo? Eu quero o currículo, certo? E eu quero um portfólio do que você já fez. Ah, já estou aqui, ó. Eu fiz esse Mac aqui, ó. O que eu fiz? Mostrei e tal. Porque a gente tem um orgulho bom, a gente trabalha com isso, tem um orgulho bom. Tira foto. Nossa, consertei. Não, aqui, ó. Queimado, tá? Então, eu quero um portfólio do que você já fez, tá? Eu quero isso. Eu não quero vídeo de apresentação. Se quiser mandar, ótimo, melhor ainda. Mas eu quero um portfólio do que você faz, do que você já fez, tá? Em Brasília, para vocês terem ideia, recentemente, foram dois técnicos contratados que tinham assistência e que simplesmente não querem mais. Por quê? Porque mexer na parte administrativa é um saco. E é porque eu já estou tão acostumado com isso que eu já até deixei de ser técnico. Eu sou só administrativo, quase. Não, deixei não, porque eu conserto muita coisa aqui ainda. Mas, ainda assim, o menino aqui fica o dia inteiro consertando. Eu conserto um terço do que eles consertam e olha lá, né? Um quinto do que eles consertam, certo? Então, assim, porque a parte administrativa é chata, tem empresa, né? E não estou condenando quem tem. Eu acredito, eu estou no mesmo barco. Mas, assim, sei lá, né? Eu vejo a realidade de entrevistas, essas coisas, as pessoas, tipo, meu Deus, né? Cara, eu não aguento mais cliente, eu não aguento mais problema, eu não quero. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, tranquilão. Chegar em casa, descansar, ficar suave. E é isso. Porque, pelo menos, as pessoas trabalhando na empresa têm essa grande vantagem, beleza? É isso. Acho que eu expliquei tudo. Eu devo esquecer alguma coisa. Nem dúvida nenhuma disso. Tá? Desculpa o vídeo longo, mas é um vídeo extra-oficial aí pra explicar isso e pra você fazer isso. Ó, coloca no e-mail, né? Coloca o currículo, tá? E o portfólio, beleza? Seja um site, um canal do YouTube, sei lá, qualquer merda aí. Tá? Eu vou analisar a partir disso aí. E coloca também no assunto do e-mail, tá? Técnico, é... Técnico Estado Goiás. Estado São Paulo. Tá? Se quiser mandar pra Brasília também, né? Pode mandar. Não tem problema. Nos estados que nós estamos, pode mandar porque fica aqui na base de dados e acredita, irmão. A gente tá com tanto serviço que é bem provável que se você for de Brasília e tá me assistindo e for um bom técnico, né? Que consegue produzir, trabalhar, né? Consertar as coisas, seja o que for, né? No cardápio que a gente faz, eu não duvido nada que eu contrate alguém lá também, beleza? É isso. Explicado. Valeu. E deixa eu descansar. Porque, pelo amor de Deus, tô morto já. Tô começando só a quarta desgata. Ah, se quiser enviar equipamentos, acessa o site também, né? Lá tem... Tá na descrição do vídeo. Tem uma versão minha robô. E fala com ela que ela vai te passar os dados pra você enviar equipamentos, certo? Enviar o traseiro também, tá? Tá trabalhando nesse horário pra mim te falar, certo? E considera ser membro do canal, tá? Tem um conteúdo exclusivo lá. Ah, eu quero aprender! Além dos cursos que eu já disponibilizei, que agora tá tudo offline, né? É só pros alunos agora, né? Tem a parte de... O conteúdo gratuito, né? Que tem na internet, né? Dos vídeos. E os cursos, até gratuitos que tem. Várias pessoas aí, muito bem capacitadas. Mas tem a parte técnica, tem a área de membros que tem um conteúdo exclusivamente técnico que serve pra aprender bastante. R$199 por mês, baratinho. É isso, beleza? Valeu! E até o próximo vídeo que agora vai sair só amanhã pra vocês. Tchau, tchau! Se inscreva no canal.